Temos a comunicação, portanto, como um aspecto essencial do desenvolvimento das organizações, mas essa comunicação, ela pode ser verbal, quando trabalha com a oralidade, com a escrita, e ela pode ser também não verbal. Aliás, a comunicação verbal, ela é muito, a comunicação não verbal, ela é muito comum. Como ela é utilizada e como ela se apresenta? A comunicação não verbal é aquela que nós fazemos através dos nossos gestos, das nossas atitudes, de como nos vestimos, a nossa postura, os nossos comportamentos. É aquela famosa frase, o nosso corpo fala, os nossos gestos falam, as nossas atitudes falam. Muitas vezes nós sabemos que não precisa nem sequer expressar uma palavra e ainda assim nós estamos comunicando muito através do nosso olhar, das nossas atitudes, dos nossos gestos. Portanto, não é a fala ou não é a escrita, mas há os comportamentos. E por isso, em uma organização empresarial, saber a postura, saber como se portar naquela empresa, quais os gestos, as atitudes, enfim, tudo isso vai falar e vai dizer o que nós queremos. Por isso, a comunicação verbal também é uma ferramenta de linguagem importantíssima. Através dela, nós também nos comunicamos e ela diz muito sobre os nossos objetivos. Então, é importante também ter cuidado com esta comunicação não verbal. A fim de que, através do nosso corpo, dos nossos gestos, das nossas atitudes, nós expressemos sempre a importância da comunicação na empresa, a importância do nosso trabalho, a importância das equipes, enfim, ajudemos como colaboradores ao desenvolvimento daquela organização empresarial. Portanto, a comunicação, ela pode ser verbal, mas ela pode também ser não verbal. E quando falamos em comunicação nas empresas, nós falamos de vários tipos de comunicação que podem acontecer. Por exemplo, pode acontecer uma comunicação de cima para baixo. O que acontece uma comunicação de cima para baixo? Quando a comunicação vem de uma hierarquia, vem de setores, de lideranças, de gestores para os empregados. Para os que, no nível da hierarquia da empresa, estão mais abaixo. Então, nós temos os gestores, os líderes, o nível de hierarquia é maior e a comunicação vem de cima para baixo. Vem para os colaboradores, vem para os empregados que a recebem e a cumprem. Por isso, a comunicação, ela pode ser feita também dessa forma, de cima para baixo. Existe a comunicação também, de baixo para cima. De baixo para cima, quer dizer, a empresa não apenas se comunica da sua hierarquia, ou então entende essa hierarquia como separada, como se os gestores apenas comandassem, ordenassem o que deve ser feito e os empregados, os colaboradores apenas precisassem executar. A comunicação, ela também precisa acontecer de baixo para cima. Por exemplo, saber valorizar as sugestões dos colaboradores, valorizar a criatividade, o pensamento, as ideias, a visão desses colaboradores que se encontram na empresa, isto também é fundamental, é a tal da comunicação de baixo para cima. Também temos a chamada comunicação lateral. O que é a comunicação lateral? Como diz a palavra, lado a lado. É a comunicação que acontece entre departamentos, entre gestores, entre lideranças. Esta é a chamada comunicação lateral. Portanto, a comunicação na empresa, ela pode ocorrer de diversas maneiras. Mas, será que só temos em uma empresa a comunicação de baixo para cima? Só temos a comunicação de cima para baixo ou lateral? Na empresa nós podemos encontrar todos esses tipos de comunicação. Os gestores se comunicando com seus empregados, com seus funcionários. Nós podemos encontrar a valorização das ideias, da visão, da criatividade, dos colaboradores. Nós encontramos a gerência conversando entre si, planejando entre si, mas a comunicação acontece. E essa comunicação, ela pode ser feita via canais formais ou informais. Formais são aqueles canais que a empresa mesmo limita, que a empresa mesmo traz, apresenta, como diretriz, que é através desses canais que a empresa deve se comunicar. Por exemplo, em muitas empresas, se pede e se valoriza a formalização por e-mail daquilo que você está solicitando. Portanto, que seja formalizado, que seja por escrito. Este é um tipo de exigência de comunicação formal. Ou então, através da oralidade. A oralidade seria mais utilizada, por exemplo, por determinada empresa. Os canais formais são aqueles que a empresa diz. São esses canais que nós vamos utilizar para nos comunicar nessas situações. Os canais informais são aqueles que as pessoas utilizam no dia a dia na empresa para se comunicar. Não foram canais que a empresa colocou, que a empresa disse que deveria ser assim. Mas, no dia a dia, no cotidiano, as pessoas que se encontram, a oralidade que acontece, a comunicação, a discussão de ideias. Tudo isso são canais, são informais que podem ser utilizados e que assim facilitam a comunicação. Por isso, nós encontramos na empresa canais formais e também canais informais, no momento de comunicar-se. Mas, um fato que nós não podemos esquecer é que toda a comunicação, e Peter Drucker, na área da administração, vai colocar isso. Ele diz que toda a comunicação, ela trabalha com a percepção. Comunicação é percepção. Por que comunicação é percepção? Ora, por que nós sabemos que não haveria comunicação se não houvesse o receptor dessa mensagem? Se houvesse apenas o emissor, aquele que codifica, aquele que constrói a mensagem, e não houvesse um receptor dessa mensagem, será que haveria comunicação? Não há comunicação. Tanto que, quando se fala dos componentes da comunicação, se fala do emissor, se fala da mensagem, se fala do receptor também. E por isso, prestar atenção, perceber quem é o receptor dessa mensagem, é fundamental para quem emite a mensagem. Além disso, quando nós emitimos uma mensagem, essa mensagem, ela chega carregada, carregada do nosso tom de voz, carregada dos nossos gestos, das nossas crenças, dos nossos valores, das nossas atitudes, comportamentos. Nós, quando vamos nos comunicar e transmitir uma mensagem, não vamos apenas com o nosso corpo, com a nossa fala, ou com a nossa escrita. Mas essa mensagem, ela chega levando comportamentos, voz, crenças, valores, ela chega carregada. Por isso, tudo isso vai influenciar na forma com que transmitimos a mensagem. A mesma mensagem, ela pode ser transmitida e interpretada de maneiras diferentes, de acordo com as pessoas. Porque cada pessoa carrega consigo os seus valores, as suas crenças, o seu tom de voz, a forma de transmitir a mensagem. Outra questão importante nessa percepção é trabalhar com as expectativas do receptor. Entender quais são as expectativas do receptor, para que se possa também transmitir melhor essa mensagem, o que ele espera através dessa mensagem. E trabalhar com a experiência do receptor. Utilizar a linguagem, utilizar a escrita para se comunicar, para que o receptor me compreenda. Para que o receptor acompanhe o meu raciocínio, para que nós possamos nos comunicar. E que eu possa trabalhar com a experiência do receptor, com aquilo que ele conhece. Fazer-o experienciar aquilo que eu estou dizendo. Sentir aquilo que eu estou dizendo. E assim a mensagem, ela causa um outro sentido, um outro significado. Você deve estar pensando, professora, mas parece que comunicar-se é tão fácil, a gente faz isso todo dia. Sim, mas comunicar-se bem não é fácil. E é extremamente importante nas organizações empresariais. E é assim que nós estamos falando, de vários quesitos que precisam estar presentes no ato da comunicação. Para que a comunicação cumpra com os seus objetivos. E ela realmente seja a vida da empresa. E não haja mais essa reclamação de que o nosso problema é a comunicação. A nossa solução é a comunicação. Porque agora nos comunicamos bem, nos comunicamos melhor, entendemos como devemos nos comunicar na empresa. Então sempre trabalhar com a comunicação é algo que nós estamos aprendendo.